Oh, 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 olha de fora com graça Oh, 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 oh Aprenderá disparar, ao absurdo de morte E não me envelheça, não me envelheça E não me envelheça, não me envelheça E não me envelheça, não me envelheça Amor Aanza esconder A casa não flexiona Oh, 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 essa era o meu coração Oh, 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 eu sou seu palador Oh, 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 eu sou seu palâmico Oh, 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 ai me barsse meu coração Oh, oh, 2008 A CIDADE NO BRASIL